Olha gente, o verão tá chegando e quer uma dica bacana pra você curtir a sua noite com toda a sua família? Espetinhos à beça aqui na Nossa Senhora de Fátima. São mais de 40 tipos de espetinhos. Tem espetinho de picanha, tem espetinho de javali, de alcatra, de costela, espetinho doce. E nesse mês tem uma campanha especial. Olha só, falou que viu aqui na Rede TV Shop? Ganha um chope Brahma geladíssimo. Tô falando de chope Brahma. Tem um Playground também pra você deixar suas crianças curtindo lá e você curtir a sua noite muito mais tranquilamente aqui no Espetinhos à beça, tá bom? Almoço de segunda a sábado. Dá só uma olhada nessa mesa de pratos quentes e frios. Almoço self-service por quilo. Aliás, o almoço aqui, gente, é sensacional. E eu faço o convite pra você conhecer o Espetinhos à beça. À noite, tanto no rodízio quanto individual e no almoço self-service por quilo, tá bom? Nossa Senhora de Fátima, 955, telefone 3227-5148. Venha você também pro Espetinhos à beça. Corre pra cá.